RKA4JL – Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Kherame Brasil. Nesta aula, eu vou estar falando sobre a utilização do solo para a agricultura. Mas antes, vou introduzir para vocês o que é o solo. Bom, por definição, o solo é um material encontrado na superfície da crosta terrestre. Ele é muito importante para a vida no planeta. Ele é constituído, basicamente, por água, ar, material mineral e orgânico e organismos vivos. Ele é muito importante para a vida, pois ele serve como um meio natural para o crescimento das plantas. Ele também vai servir de material e sustentação para construções, além de ser o lar de organismos vivos e etc. Agora que entendemos o que é o solo, nós podemos introduzi-lo na agricultura. Para começo de conversa, a agricultura é a atividade que utiliza o solo para a plantação de vegetais para o homem. O solo é importante para a agricultura, pois apresenta em sua composição nutrientes necessários para o crescimento dos vegetais e plantas, além de fornecer a água necessária. Podemos concluir, então, que o solo tem uma grande importância na vida do homem, já que é dele que retiramos alimentos essenciais para nossa sobrevivência. Aqui nós temos alguns exemplos de alimentos que nós conseguimos através do solo. Nessa primeira imagem, é uma plantação de alface, na segunda, de arroz, na terceira, de feijão, na quarta, temos uma plantação de tomates, na quinta, de cenouras e na sexta, de berinjelas. Outra importância do solo é a relação dele com matéria-prima. Matérias-primas são os materiais retirados da natureza ou produzidos para serem transformados em mercadoria. Os alimentos não precisam ser transformados, eles já vêm prontos para o consumo. Mas um exemplo de matéria-prima retirada da natureza, que precisa passar por um processo para ser transformada em mercadoria, é a madeira, que nós conseguimos através de árvores do solo. E para o último exemplo da utilização do solo, plantas ornamentais são aquelas cultivadas devido aos seus atributos físicos de beleza, como a floração, então as flores bem bonitas e coloridas, a folhagem, ou seja, folhas bonitas, bem verdinhas ou até coloridas, dependendo da espécie da planta, e até o aspecto do caule. E essas plantas ornamentais são utilizadas para decoração interna de ambientes e externas, como jardins e etc. E essas plantas ornamentais são um assunto que tem sido bem recorrente, pois a sua prática tem sido muito comum atualmente, e o solo é essencial para a plantação dessas espécies de plantas ornamentais. E é com esse exemplo que eu termino a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido tudo, e até a próxima! Tchau, tchau!